Então bora lá rapaziada, aqui eu vou estar mostrando pra vocês a atualização de uma addon incrível de animes Vocês viram né? Confirmou mano, até minha porta bateu, meu Deus do céu Tá, voltando ao assunto rapaziada, estou aqui na atualização da melhor addon de animes de todas Eu estou falando nada mais nada menos da animes hippie E pra testar essa addon eu chamei aqui, mano, o que você tá com essa skin cara? Mano, eu estou no topo de todos, sai daqui, eu tô no topo Não, não, fica no topo aí Eu sou o rei Mano, nossa, olha isso, olha o sangue, você fez eu ficar sangrando, você viu mano? Ixi, desculpa mano, ô ô, pode bater aí, é que eu sou o Crazy Mill e Gabs Nossa, mano, é por isso que eu não dou aumento pra esse cara galera, é por isso mano Olha o que esse cara, ele vem gravar comigo, ele rouba minha skin e ainda faz piada com a minha cara Você acha bonito isso Gabs? Mano, eu sou bonito Meu Deus, então Gabs, estamos aqui, melhor addon de animes, reza a lenda Tem aqui todos os personagens dessa addon, tá nesse ejetor E quem fizer 3 pontos primeiro é o grande, mano, é o grande campeão do dia, tá ligado? Ah mano, tá visando costume né, eu vim aqui no seu canal e te bater e ir embora Mano, se eu perder, mano, eu juro que eu viro um mortal pra trás Da última vez que você falou, meu, a coisa não virou Eu vou fazer até em primeiro então, vai em primeiro então, rapaziada Já que o Gabs ali tá todo eufórico, né, se tá... Hoje você acha que você vai vencer então, tá confiante? Mano, eu não acho, eu tenho certeza, se liga, toma Ih, meu Deus Quem você pegou? Peguei o Heap Nossa, o primeiro round eu acho que é dele, hein galera Ele pegou logo o criador da addon, coloca aí esse modo, deixa eu ver Cara, se liga aqui como que ele é e toma O Heap é feio, né mano? Mano, pior que ele é, mas ele parece o Smurf, sei lá Ele é todo colorido, mano, ele parece aquele carinha lá do Guardiões da Galáxia Que fica soviando, eu não lembro o nome dele Enfim, vamos roletar aqui, toma Mano, eu peguei aqui o Dengi Você quer uma ajuda? Por quê? Tá saindo uma motosserra da sua cabeça Ah, mano, olha isso Ô, tá mais bonita, addon, tá? Tá mais bonita do último update Bom, não tem BO não, tá? Vamos lutar aí, porque o Dengi tem um ataque novo que eu quero estar testando Meu parceiro Gabislau Tá valendo, mano, tá valendo Tá valendo? Você já vai tomar coro, toma isso aqui então Eita, preula Eita, preula Eu entrei no Awake, me Eu entrei no Awake, me Caraca, Gabis Tá, bicho feio, hein Toma Ah, mentira, mano É, é crazy É sério que o hippie, ele dá um tapa só, mano? Bom, o hippie ganhou, né? É, não Eu não achei ele esquisito, o dono da addon, ser o mais forte de todos Mas beleza, Gabis Ah, e sabe qual vai ser meu ponto? Não vai ser o hippie Vai ser qual? Um pão Não, demorou, mano Não tem BO não, você vai ver Vou virar colocando a cara dos personagens que você ia apanhar, mano Ai, meu Deus do céu Aqui, ó, se ele como que eu ganhei, né? E o ditador Nossa, agora eu vou ter que pegar o Sukuna Você perdeu, Gabis Por que eu perdi? É, porque eu peguei o Sukuna Ah, mano, você tá ligado que o ditador aqui é a sola, né? Você acha que o ditador e sola? Sola nada, rapaziada Bom, Gabis, pro PVP dar certo, eu vou citar aqui pra nós um pouco de vida E regeneração pra gente jogar com a vida cheia Aí, ó, tô com 100 de vida Você tá com 100 de vida? Cara, eu tô com 100 de vida Então tá valendo, então? Quando você vai lá, já Ixi, calma aí, então Deixa eu me afastar aqui um pouco, né? Porque você é o Sukuna Então, ó 3, 2, 1 E tá valendo Tá, vou tentar acertar essa flecha Ah, você já vai tomar um soco divergente aqui, ó Se liga, calma aí Ó, desviei Desviei e toma Nossa, vou tentar usar esse Skort aí Ô, mas essa Aron tá bonita, tá? Tá bonito isso daqui, ó Olha o que tá bonito aqui, Gabis Ah, meu Deus Você vai querer usar essas coisas aí? Ah, lógico, né, meu mano? Da outra vez eu perdi sem nem conseguir fazer nada Essa é a minha vez de pontuar Cadê? Você vai... Não é, não Calma que eu acho que você não me pegou, viu? Eu também tô achando isso, mano Ih, pegou sim, pegou sim Nossa, ó o Gabis lá correndo, tomando muito dano, eu tô vendo Não tô tomando mais não Calma aí, eu vou acertar você de longe Talhada que eu não vou pra ir, né? Nossa senhora Não tem problema não Vai tomar aqui, vai ser você, ó Já toma esse Skort aí Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 90 ainda Toma um Black Fashion 90? Aham Caraca Nossa, então toma porrada Ô, só o hip então era muito forte Ih, eu tô travado Nossa, agora deu ruim É, Crisão Calma, não tem BO não Sabe qual vai ser o maior problema, ô Gabis? O maior problema não A maior solução Nossa, eu só perdi 5 de vida, velho É, sério? Aham, não sei você Mano, calma Quanto você perdeu? Cadê você? Mano, eu tô com 77 de vida ainda Demorou Ô, o PVP dessa addon aqui, rapaziada É um PVP muito equilibrado Normalmente dura bem o PVP Manipulação de sangue, toma Toma isso E, mano, eu usei o combo aqui Que se der bom, galera Eu usei todas as minhas skills, Gabis Agora você vai ter que tomar dano O único problema é que demora muito algumas skills, cara Então, tipo, se você tá jogando um full PVP O cara vai conseguir fugir Ou não, né? Porque... E parece que você nem toma dano Quando você tá usando a expansão, velho Opa Ah... Eu tô vendo você tomando muito dano Sim, sim Acabei de sair da área, beleza Nossa, que filantra, mano Toma Eu vou chegar perto aqui, ó Toma aí esse corte Caraca, Gabis Primeiro eu preciso usar isso aqui Nossa, vai Meu Deus Mano, você não tá tomando dano por algum motivo, velho Toma Nossa Ô, é o sucura, né, fi? Ele é muito forte E aí, você tá tomando dano? Mano, eu tô com muita pouca vida já Beleza, então Tá dando certo Toma isso Ô, eu só perdi 3 de dano, velho Eu não vou mentir Mano, quanto de que você tá? 91 É sério? Aham Ah, então vai vir no combi, então Toma aí Olha o combi Nossa senhora, eu acabei com você, Gabis Nossa, você tinha que ver minha tela, velho Você não tá tomando hit Às vezes eu tomo, mano Toma Agora eu tomei Manipulação de sangue, ó Toma aí Manipulação de sangue Você que tá sangrando, meu rei E aí? Quanto de vida? Quanto de vida? Quanto de vida? 15 de vida Nossa, você vai perder, então, agora Nossa, o que aconteceu? Eu travei, Gabis Eu tô usando a expansão de domínio travado Ah, mano Eu acho que eu vou te ver Tô com 9 de vida Nossa, eu caí na água, mano A expansão de domínio fez eu cair na água Cadê você? Mano, eu tô aqui em cima, velho Calma, eu acho que eu vou te ver Expansão e expansão Eu tô tomando dano Ah, mano, eu tô com 3 de vida, velho 3 de vida? Você acha que você consegue virar com 3 de vida, Gabis? Eu tô... Acabei de morrer É sério? Aham Nossa, nem mostrou no chat Pô, esse Minecraft aqui Tá mó desumilde, né? Nem avisa Mano, tá muito desumilde Mas não gostei dessa rodada, velho Ah, eu gostei, Gabis Como eu falei, tá aqui, ó O Sukuna, 1x1 O time da virada tá vindo, meu rei Eu não vou perder mais nenhum round, mano Nenhum round, ó Eu vou pegar o Deco Fica vendo, Deco Ah, não peguei o Deco Eu peguei o Bergil, mano Ih, rapaz Quem você pegou? Asta Nossa, esse daí é novo do update, Gabis Caraca O Asta tá lindo, hein, rapaziada Não, o Asta até agora Ele é o personagem mais bonito de todos E bom, rapaziada Lembrando pra vocês Se tá assistindo esse vídeo e tá gostando Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Que eu posto dois vídeos por dia E assim você não perde nenhum Bom, da outra vez que eu joguei essa Adam aqui Esse personagem que eu tava Ele não tinha skill, se eu não me engano Agora, Gabis Ele tem três skill aqui O Asta tem também? Ô, ele tem Da hora legal Mas me ceta a vida aí Ô, com certeza, meu rei Prontinho, Gabis Eu estou pronto Você tá pronto? Cara, eu tô mais do que pronto Então demorou, então Tá valendo já Já tá valendo Valendo? Então você vai tomar aqui da antimagia Toma da antimagia Nossa senhora Ô, o Asta é forte até, viu? É a famosa antimagia, cara Cadê você? Nossa, olha o negócio do Sukuna ali ainda tacando Olha esse monte de corte É seu? Caraca, era seu Nossa, esse daqui eu acho que eu vou perder Toma Nossa, arranquei seu braço, mano Mano, meu Deus Beleza Você tá com quanto de vida aí? Você tá mais sem braço Nossa, eu tô sem braço Eu tô sem vida Eu tô sem nada Calma Demora muito pra minha skill voltar Toma Vai, beleza E muito forte Eu já tô com 50 de vida, mano Caraca, eu tô com 70 Nossa, calma Sai fora, Asta Beleza Acertei aqui a skill Nossa, porque a minha skill mais forte eu não acertei, mano Nossa, já era 40 de vida Caraca, o Asta tá muito roubado, mano Que absurdo Toma, beleza Toma Ai, beleza Eu tô jogando na F5, mano O PVP inteiro Nossa, agora vai ter que dar dano Nossa Quanto de vida? Tô com 62 Nossa, 62 Aham, toma isso aqui Beleza Acho que não vai dar pra mim, não Calma lá Você acha? Eu tenho certeza Não, demorou Vou jogar a série agora Eu vou tentar acertar esse skill aqui Que da outra vez não acertou Toma isso aqui, então Ah, agora eu acertei Nossa, esse girão do Asta é muito bonito Porque ele gira com as duas espadas, velho Nossa, mas... Uou, o Asta tá roubado Eu arrisco dizer que ele é um dos personagens mais fortes Quanto de vida você tá, mano? Eu tô com 16 16, tô com 52 Nossa, olha isso, mano Tava que nem suco Vou rodar minha espada E quando você roda Fica muito difícil de acertar Por conta do range Tô rodando, tô rodando Boa, parei Agora tu vai tomar Sneak mais 2 e end Aprendi Aprendi Eu tava usando até agora Errada a skill Nossa, deu dano? Ih, deu dano, tá Quanto? Mano, não sei te dizer Mas eu tipo assim Eu acho que uns 7 danos mais ou menos Nossa Pô, achei que ia ter dado uns 20, velho Ah, tá louco Achei que ia ter dado uns 20 Eu tô só com um 9 de vida Toma, toma Ai, você vai de mês Eu vou tentar acertar Esse daqui ainda, mano Nossa, beleza Ô, o Asta é muito apelão, mano Eu tô impressionado Toma Vai Direi Toma Ah, não vou falar que eu errei Ah, não errei, não Beleza Caraca, quanto de vida aí, parceiro? Mano, eu tô com 30 de vida 30? 30 de vida, velho Ai Eu acho que não vai dar, não Caraca Ô, o Asta tá muito absurdo Mano, que da hora, mano Alguma Adam colocar o Asta Normalmente as pessoas esquecem do Asta Ele é muito legal, né, mano? Cara, eu só tenho a dizer que eu achei fácil O que que você falou na última mesmo? Não vou perder mais nenhuma É que essa eu não tava valendo, né? A partir da outra, né, mano? Aqui, ó Vou colocar até o Asta Aqui, ó Que ele é muito bonito E toma Não, demorou, mano Pô, sabe qual personagem eu acho que deveria Vim pra essa Adam, velho? Qual? Que, tipo, ele lembrou muito o Asta Mas ele não é o Asta Esqueci o nome dele Que ele tem o cabelo, acho que vermelho E ele anda com uma menina loira Ele... Ixi, esqueci, mano Ele é de Fair Tale É o protagonista de Fair Tale Você não lembra? Mano, o protagonista de Fair Tale O Natsu? É isso, o Natsu 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 é um personagem legal Ele e o Meliodas nessa Adam aqui E é Hippie Coloca o Meliodas e o Natsu aí, mano Vamos fazer esse apelo aí, galera Comenta aí, mano Todo mundo comenta pro Hippie colocar o Meliodas e o Natsu Ô, Gabs Qual você preferia, mano? O Asta, o Meliodas ou o Natsu? Mano Entre o Asta também? Aham Mano, foi mal Mas eu, tipo assim O Nanatsu já foi um dos meus animes favoritos Então, Meliodas Ah, eu também, cara Vai lá, vai lá Gostei dessa resposta Se liga, se liga, se liga Eu acho que eu vou ganhar agora Porque o meu não veio nenhum Acabou os personagens Vamos colocar todos os personagens de novo lá, Gabs Que o meu não veio nenhum Ó, rapaziada Tô colocando aqui todos os personagens Acho que faltou só o Sukuna E perfeito Vamos lá, pra enfrentar o Deku Eu peguei o Yudi, tá? Adorei, mano Tá, bom que eu não joguei com ele, né? Então, possa ser legal Vou acertar a nossa vida aqui, Gabs Meu parceiro, eu estou pronto, mano Eu também tô mais do que pronto aqui, velho Então vai Um, dois, três Valendo Ó, Detroit Smash Nossa, nossa O que é da hora é que se eu usar essa mesma skill pulando Eu consigo usar o Delaware Smash Calma aí Calma É, aí, você dá Agora eu acertei Deu dano? Mano, deu um de dano Um de dano? Aham Toma, Delaware Smash Nossa Olha isso Ah, eu errei o meu, mano Se eu ataco, fez eu errar o meu Mano, essa skill aqui do Minero é muito AP Clique mais use Que que é isso? Clique mais use Ah, é isso aqui Toma isso aqui, ó É isso aqui, dá dano? Cara, dá um de dano, normal Um de dano? É Ah, que bosta Toma isso aqui Opa Ih, tá caindo no combo aí Beleza É que eu tô tentando soltar a skill, mano O que eu fiz? Vamos lá, solta esse skill Nossa, que da hora, Crazy Toma Solta esse skill Eu não sei o que você fez Mas eu tô tentando soltar o máximo de skill possível Essa minha skill aqui Eu pulo pro alto, ó Se liga E caio aqui dando um chutão, velho Ah, e ainda quebra todo o mapa, mano Isso daí é da hora mesmo Eu quebro, né? Clique use Clique mais use Que que é isso? Eu posso que eu vou quebrar Vai ser você Toma Nossa, quanto de vida você tá? Agora tomei muito dano Eu tô com 68 ainda, velho Agora tomei dano Ó, que da hora Parece smash na tela Sim Olha lá Ai, caí no combo Nossa, acertei Caí Beleza Mano, é muito difícil jogar com o Yuji É bem difícil, mano Você entendeu o que eu tava passando Caraca, é muito difícil, velho Vai fora Mas o ataque eu acho que mais útil dele É o manipulação de sangue, velho Então é que eu não tô sabendo usar Fala que tem que apertar shift, né? Ah, que isso Vai Vamos aqui Mano, quanto de vida? Mano, eu tô com 61 de vida ainda E você? Eu tô com 70, velho Sério? Aham É porque, tipo, você tinha me deixado com 40 de vida Mas por algum motivo eu regenerei tudo Mano, eu acho que você tá roubando, velho Eu não tô, mano Tá gravado, velho Eu acho que você tá roubando Agora, agora a minha vida já desceu tudo Ah, que da hora Opa Ah, mano, que difícil usar o Itadori, velho É muito difícil, mano É muito difícil usar ele Vou tentar usar o meu especial aqui em você de novo Calma aí Chega perto aqui, então Vem aqui, então Eu não sei usar Ah, eu não sei usar essa manipulação de sangue, mano Que isso Beleza Nossa, explodiu Quanto de vida? Mano, eu tô com 48, e você? Mano, eu tô com 50 Ai Mano, você me prendeu aqui O Itadori, pelo que eu tô vendo, ele é forte Mas ele é muito difícil de usar Cara, isso aqui é spamável Olha isso Nossa, agora a minha vida já era Nossa, a minha vida já era Tá, o Deco é muito OP 20 de vida O Deco, ele é muito OP Aquele ataque é spamável, velho Nossa, com quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 43 ainda Nossa, eu tô com 20 Calma que eu peguei muito item aleatório aqui no meu inventário Porque o mapa tá quebrando E eu perdi o meu ataque, velho Eu tô indo atrás de você, mano Não vou Nossa, olha o seu boost, mano Toma Jogando pra longe Ah, acertei Sai fora Sai fora Nossa, você já vai tomar caído aí, ó Nossa, eu tô com 30 de vida Você arrancou toda a minha vida Eu tava com 60, velho Ah, é? Então agora eu tava isso aí Olha isso, velho Cara, eu não tô aprendendo Clique mais use Que que é isso, clique mais use? Mano, é muito da hora jogar de Deco, velho Não, jogar de Deco deve ser o melhor Nossa, eu tô tomando Olha isso, eu não consigo Eu tô tomando o cacete do Deco, mano Calma, Deco Nossa A brincadeira é que sua vida regenera por algum motivo, mano A minha não regenera Então, não, eu tô com 30 Combi os ataques Ai Nossa, agora já era 20 Combi muitos ataques aí Mano, quanto de vida você tá aí, parceiro? Mano, eu tô com 40 40? 40 Ah, eu acho que não vai dar pro grandioso aqui não, mano Beleza Eu acho que não vai dar aqui pro grandioso não, mano Caraca, que da hora o Deco Que eu tô gostando de ver o Deco jogar, tá? Mano Que personagem roubar Ele é full porrada, olha isso Nossa, o Gabi Você tá gravando sua tela, né? Tô gravando Você vai ter que deixar mais sua tela do que a minha Porque eu tô só apoiando Mano, não tem o que fazer Olha isso Eu não consigo ver Porque fica tudo verde quando você usa ataque, tá ligado? O Deco dá pra combar todos os ataques Já era Mano, que personagem roubado, mano Que personagem roubado Tô com um de vida Tô com um de vida? Tô com um de vida Ele é muito roubado, mano Calma Então você vai ter que ir no De La Were's Vash Não, errou Boa De La Were's Vash Errou Eu vou sublandar isso aqui Nossa, mas já era agora Nossa, você errou Ah, agora acertou Mano, que personagem roubado Eu gostei de ver o Deco, mano Mesmo perdendo a rapaziada Caraca, eu não esperava que o Deco Tivesse tão forte assim E pelo que eu vi nesse update Ele tirou alguns personagens também, né? Porque tipo, tinha antes uma menininha E também tinha outro cara, né? Que não tinha skill E o Hippie tirou Bom, galera Eu ainda volto, né? Pra fazer a petição do Hippie colocar o Goku O Naruto E o Luffy Não tem como Tem que colocar eles Mas o Hippie teve um problema, tá? Então por isso que a Adam atualizou Chegou pouco as coisas novas Lembrando O canal do criador vai estar no comentário fixado Junto com o canal do Gabs E infelizmente o Gabs venceu, mano É isso, Gabs É regra do canal Eu já falei pra você Mano, o Gabs apareceu Crazy Seafood E aí E aí E aí